E o carnaval chegou e o fim de semana promete, hein? A festa fica maior a cada ano em BH. Por isso, é bom se planejar. E já tem bons instrumentos para quem quer se divertir sem surpresas pelo caminho. Quer ver? Vamos lá! 500 blocos, 5 milhões de pessoas, ruas lotadas, cortejo de manhã, à tarde e à noite. Na maratona do carnaval, como se preparar para festejar? O Gabriel tem a solução. Ele criou um mapa com os pontos dos desfiles e separou os dias por cor. Ideia de quem ama folia, né? Você achou que ia tomar essa proporção? Jamais. Eu não imaginava mesmo. Fiquei muito surpreso que em poucos dias o mapa já estava rodando, muita gente vendo, muita gente compartilhando. Algumas pessoas me mandaram o mapa, falando, olha que legal esse mapa. Falei, ah, fui eu quem fiz. Sem saber, então achei isso muito legal. Além do mapa, ele criou também uma planilha com todos os blocos, horários e localização. Juntos, mapa e planilha já tem quase 80 mil acessos e é claro que muitos comentários. Muita gente agradecendo, falando que salvou a vida, sei agora onde ir, sei que tem bloco aqui perto de casa. As pessoas estão conhecendo um pouco mais da cidade também, de onde tem bloco, saindo um pouco da região central. Porque a gente é muito famoso o carnaval no centro, mas a gente tem carnaval no Barreira, a gente tem carnaval na Pampulha. O carnaval é uma festa eclética. Foi-se o tempo que tinha só samba e axé. Hoje em dia tem um bloco do jazz, do rock, religioso e até para os pets. Mas e aí, como saber qual bloco combina com o estilo de cada folião? Calma, a Isabela tem a solução. Em 2017, ela começou a mapear os blocos da capital. O projeto cresceu e hoje surgiu Onde Tem Bloquinho Eu Vou. Além da programação, ela faz comentários sobre os blocos. Foi algo que deu muito certo, que o pessoal já esperava, já falava assim, ai Bebel, às vezes me encontrava e falava, vim por causa do seu comentário. Então a gente ainda continua deixando para poder a pessoa identificar com o que ela mais gosta. Então já explica um pouquinho sobre a bateria, ou às vezes se está aberta, se não está, se pode levar um instrumento. O que é que toca, se pode levar a criança. Hoje, ela e alguns amigos administram grupos em redes sociais e tem até um aplicativo, com todas as informações que os foliões precisam. Uma forma de informar e fazer algumas parcerias. Empreendedores locais procuram a gente para divulgar, para falar, ó, nós estamos com a lojinha que vende acessórios para carnaval, roupas para carnaval. E a gente tem um espaço aberto no nosso Instagram para isso, o pessoal cadastra lá, fala qual tipo de negócio é que faz, a gente divulga eles bonitinho e tal. Além das iniciativas privadas, a Prefeitura de Belo Horizonte vai disponibilizar online as ruas interditadas para o desfile dos blocos. Assim, os aplicativos de trânsito vão traçar rotas alternativas, margeando os locais da folia. Para uma festa mais tranquila, dá até para acessar também um mapa com os pontos dos banheiros espalhados pelos circuitos. A informação está aí para quem quiser. Agora, é programar bem a festa antes de sair de casa e aproveitar a diversão.